O Sim de Receita é a primeira entidade sindical do Brasil a integrar o Conselho Nacional de Combate à Pirataria e Delitos contra a Propriedade Intelectual, órgão do Ministério da Justiça. No dia 27 de agosto, a presidenta Sílvia de Alencar representou o Sim de Receita na cerimônia de posse do sindicato como novo colaborador do Conselho. Faz tempo que temos um longo trabalho em parceria com esse Conselho nas ações educativas no combate à pirataria. O Sim de Receita tem a honra de ter ganhado por duas vezes o prêmio da melhor campanha educativa desse Conselho, porque tem realmente um trabalho incessante de educar a população no combate à pirataria. E achei, por demais, interessante a falação do meu antecessor do NPI, porque o Sim de Receita também entende que a pirataria é um crime, mas ela atinge também aqueles que têm boa fé na utilização disso. Exatamente por isso atuamos tanto de forma educativa. E é nessa linha que nós vemos aqui tomar posse para trabalhar em parceria com todos, com o Conselho, com a iniciativa privada, com a propriedade intelectual, porque entendemos que só vamos conseguir ter êxito no combate à pirataria se agirmos todos em parceria, cada qual na sua ótica, cada qual dando a sua parcela de contribuição e juntos mostrando à sociedade como a pirataria é nefasta à sociedade. Muito obrigada. O convite é fruto do sucesso da campanha Pirata Tô Fora iniciada em 2005 e do trabalho realizado por analistas tributários no combate à pirataria em todo o país. Eu queria que parasse um pouquinho aí para fazer uma justa homenagem a esse companheiro, que foi quem iniciou a campanha no Sim de Receita, Rodrigo Thompson. Ele está com a pasta do Sim de Receita, ele foi um visionário, faleceu há um ano, dia 2 de agosto ele completou um ano. Desculpe, eu sempre me emociono quando falo dele. Ele foi um grande, um grande parceiro. E ele faz muita falta. Sempre, sempre que falo nele, me emociono porque ele foi o idealizador, foi quem deu pontapé inicial em todas as nossas campanhas. Rodrigo, hoje, era para estar aqui, em meu lugar. Esse lugar era para viver dele. Eu agradeço, Silvia, pela apresentação. A gente aí tem mais uma entidade, então, que passa a unir esforços com o Conselho. Acho que todos nós só temos a ganhar com isso, né? Especialmente nessas campanhas educacionais, o Conselho investe muito nisso. E a experiência que o Sim de Receita já tem, com relação às campanhas, com certeza vai reforçar essa atuação do Conselho. E aí O Conselho investe muito nisso. E aí Obrigado.